Estamos aqui em Sombreiro, praia de Tucacas, na Venezuela, Caribe venezuelano, simplesmente o paraíso, águas transparentes. Aí encontrei uma galera aqui do Brasil, estamos aqui desfrutando dessas maravilhas caribenses. Os meninos que foram aí de Margarida falaram que aqui é melhor que Isla Margarida. Depois eu vou ali tirar umas fotinhas mais pra frente e voltar a mergulhar, fazer snorke aqui nesse peixinho muito massa. Aí compramos uns protetores aqui pra mergulhar e fazer snorke. Então é isso. Ilha do Sombreiro, praia do Sombreiro. Ilhas aqui de Tucacas, na Venezuela. Fico por aqui, até a próxima.